Fala galera do Gamer na área é Playstation 5 o assunto do momento um dos assuntos do momento pessoal gosta de dar carteirada de Playstation 5 aqui ó a caixinha tá aí o console também né DualSense preto né muito bom realizado mas não é para isso que eu tô aqui não fica mostrando fica mostrando videogame fica mostrando negócio porque eu trabalho com isso para mim é normal normal ter Playstation ter Xbox ter essas coisas aí tal isso é normal a questão é Playstation 5 no Brasil Qual que é a realidade eu sempre falei isso no meu canal antigo volto a falar nesse canal aqui agora é dólar batendo aí quatro quatro não né quatro ó quem dera né tá porque tava 470 480 isso já tava bom né dólar batendo 525 526 agora eu olhei agora tá 522 tal e aí eu te pergunto salário mínimo na média de 1.200 1.300 fora os descontos né o ganho médio do brasileiro e aí entre um outro fator eu trabalho com isso há 22 anos especializado em vendas há mais ou menos 12 a 14 anos né antes o foco era mais a game house e aí eu fico perguntando tá fácil para o brasileiro comprar um Playstation 5 Xbox Series X e S a minha realidade aqui diz que não Qual que é um dos aparelhos que eu mais vendo aqui na loja só para vocês pegar eles pegarem de exemplo tá aqui do meu lado aqui ó vou tentar puxar aqui para vocês aqui para não ficar desorganizando muito vídeo também né um pouquinho pesado né gente esse gatão aqui ó Xbox 360 um dos consoles ainda mais vendidos ao lado do Playstation 3 disparado muita gente quer esse aqui ó Playstation 4 um aparelho que se valorizou muito na pandemia aumentou muito de preço mas a realidade do Brasil tá aqui ó o bom e velho Xbox 360 com uma gama incrível de jogos assim como o Playstation 3 também né uma gama incrível de jogos e aí eu fico me perguntando 4 a 5 salários mínimos para comprar um aparelho de geração atual já podemos chamar de geração atual última geração versão moderno como queira e a renda entre 1200 a 1300 reais com família com contas para pagar supermercado do jeito que tá aí tudo pela hora da morte né e você podendo comprar um aparelho aí desses da geração 360 PS3 a casa dos 600 550 650 690 reais aí vai depender do kit né que vem dois controles alguns jogos e tal para um pai de família que não é o gamer o gamer tem grande gamer né que poucos jogam grande gamer é o pai de família que quer comprar um console para o seu filho se divertir tal será que ele vai optar falar em meu filho ó tá chique tá chorando aí será que ele vai optar por um aparelho que é muito menos de mil reais ou por um aparelho de quatro quinhentos quatro setecentos quatro oitocentos cinco e duzentos a depender do fornecedor claro das me diga você aí você aí nos comentários me diga aí beleza boa tarde se puder comenta deixa like tamo junto é o próximo papo